Quando sai a consulta pública para a internet das coisas que estava prometida para Júlio e que acabou sendo adiada por conta do momento político e econômico do país? A gente trabalhou nesse período, geramos um documento preliminar. Semana passada tivemos uma reunião da Câmara e encaminhamos para que os membros da Câmara pudessem contribuir nesse documento e para que a gente possa consolidar tudo que for apresentado por eles num documento que vai ser colocado em consulta. Então o prazo depende muito do volume de informação que for colocado para nós para a gente poder tratar isso de uma maneira racional e ser colocado na consulta. O que você pode adiantar? O que está sendo colocado? Adianta um ponto pelo menos do que vocês apresentaram na Câmara? Questões como questões tributárias, é um pleito do setor privado. Questões de interoperabilidade é algo que o governo olha para que, não importa se é, fazendo uma analogia aos sistemas móveis, não importa se é um CDMA padrão fechado ou se é um GSM que vários atores utilizam. O que importa é que se eu fizer a ligação de um CDMA para um GSM, eles se conversam. Então isso é algo que a gente tem que abordar para ver aonde e como e se o governo deve atuar. O governo fez a desoneração do Fistel para a M2M. Essa desoneração acabou não andando como se esperava, quer dizer, o número de chips, ou pelo menos o mercado diz que poderia ser maior e não estar maior. E o mercado diz que ainda está caro. É possível sair uma desoneração ainda maior para o chip M2M? Bom, a questão de desoneração a gente tem que olhar a questão fiscal do país. Óbvio que o pleito do setor privado vai sempre acontecer. O setor privado sempre solicita menos impostos. A questão é avaliar como atuar, avaliar o impacto econômico disso e se o ganho econômico, apesar dessa desoneração, faz sentido. É um pleito que precisa ser fundamentado e apresentado. Óbvio que eles solicitam isso. Agora, o governo fazer isso, precisa fazer uma análise bem técnica para viabilizar um tipo de medida desse tipo. A internet das coisas é uma prioridade de política pública? Com certeza. A gente precisa avaliar que o mundo tecnológico já se convergiu e agora está englobando decisões das máquinas para poder viabilizar melhor produtividade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando você entra num mundo onde a digitalização está avassalando a sociedade, o governo, no mínimo, tem que olhar para aquilo e verificar aonde atuar e quando atuar. Ficar simplesmente olhando de longe e esperar a confusão digital acontecer, eu acho que é, no mínimo, irresponsável parte do governo. Ele precisa, pelo menos, tirar uma fotografia do que está acontecendo para poder verificar. Isso aqui é algo importante e a gente precisa realmente tratar para que a sociedade tenha melhores serviços, melhor qualidade. Senão, vira uma confusão e a própria sociedade vai ser penalizada por isso. O antigo Ministério das Comunicações e agora o MCT, que está trabalhando num estudo com o BNDES que está para ser divulgado sobre a internet das coisas. Você pode adiantar alguma coisa? Não, é uma iniciativa do BNDES, está alinhada com a Câmara IoT e eles devem divulgar quem foi a entidade que foi selecionada em breve pela informação que eu obtive. Eles vão ter aí, acho que são nove ou dez meses, para realizar o estudo que vai definir uma agenda de longo prazo, inclusive para as ações do próprio BNDES, em cima do IoT. Eles estão alinhados com a Câmara, mas é uma ação específica do BNDES. Então, vamos lá.